Eu acho que esse curso aí veio para fechar com chave de ouro a academia que a gente fez. Porque eu até falei com o Elton, mandei no grupo pessoal que está na academia. Eu vim da área de TI mesmo, mas só que eu era de infraestrutura e o ano passado me deram esse desafio de IMM. E eu fiz academia, recebi uma proposta de trabalho agora, já no começo de março, foi recusável. E a referência foi, você está fazendo academia na Criative? Eu falei, estou finalizando a localização Brasil. Eu falei, bacana, isso aí para a gente é suficiente, porque a gente não quer uma pessoa que saiba tudo, porque não tem como. Até porque o Diego falou em uma aula que consultor sênior é difícil achar. Eles já estão mais em outros batamares. Mas para mim, Elton, foi muito bom o curso, porque a maioria dos meus problemas que eu tinha na outra empresa, agora nessa nova que eu estou, são relacionados à localização Brasil. E os processos especiais que você falou, principalmente sobre contratação, que era muito difícil para eu entender como funcionava, e a parte de imposto, mesmo quando você chega em documento contábil, o que é uma coisa e outra. Como o Boas falou, o Eduardo também, a sua didática é muito boa. É o que eu recomendo quando eu recomendo a Criative. Até tem um colega meu que iniciou a academia com você essa semana. Porque o jeito que você explica é diferente, entendeu? Eu fiz outros cursos, não de... Igual eu falei, não fiz cursos de sistemas, assim, é sapo, mas é muito diferente. A pessoa vai lendo, né? Aí você acaba ficando meio moroso, você cansa muito rápido. E a gente aqui não. A gente quer ver o final para poder ver como é que vai ser o resultado. Então, assim, sucesso, parabéns, e o que eu puder ainda eu vou continuar fazendo os cursos de atualização aí quando você for soltando aí, beleza? Obrigado, viu? Prazer tê-lo com a gente aqui. E aí